Eu queria dizer que isso aqui não é efeito de xampu genérico, não, foi proposital. Foi proposital. O que que se fez nesse cabelo? Tem que começar por aí, não dá pra ver você. O que que eu fiz, cara? É... Eu posso falar naquela frase de mãe, assim, pra você. A minha mãe não viu. Ah, mas ficava tão bem com esse cabelo anterior. Não esquece, né? Só cabelo. O cara desfiou assim, passou parafina. Tô jogando água, sai tudo. Desmancha, né? Acho que não. Não? Não, acho que é só arrapando agora. Não acredito. É. Arrapando com a cabeça? É, acho que isso aqui eu não vou conseguir desembaraçar. Minha esperança é essa. Não vai se imaginar. A tua esperança é essa? É, eu gostei, achei mais parecido comigo, assim, despenteado. Tudo bem, tá interessante, não é interessante. Interessante é a palavra que eu mais ouço. Mas é a única possível. Esquisito que eu não comi o nome. Esquisito, não tiveram coragem. Só pelas costas, assim. Mas o sentimento tem uma dinâmica muito grande. Amanhã você pode acordar pensando diferente aí. Quando uma vez eu raspei o cabelo, a reação foi mais violenta, assim. Essa aqui, pessoal, não. Tem um ícone já naquela coisa do... Você tem uma porção, assim... De suicídios? Não, é uma porção complicada com o cabelo. Já raspou, agora passou parafina. Sabe o que é? Agora, por exemplo, eu tô 25 dias fora de casa, em hotel, assim. E hotel, engraçado, porque tem muito espelho em quarto de hotel, né? Onde tu levanta, tu vai ver a tua cara, assim. E enche o saco de uma porção, né? É, tem mais espelho que não guarda, gente. Aí, eu vou fazer esse lance dread, assim. Mas, por incrível que pareça, eu tô gostando. Mas eu volto a dizer, está interessante. Está interessante, né? Eu só não gosto da ideia... Posso te dar um endereço, tá? Não, deixa... Não, deixa... O personagem da Globo também não vai ficar bem linda, hein? Eu falo com a minha pesquisa, tentando descobrir que o Reg nasceu na Alemanha, mas parece que foi na... É, nós também. Temos aí o nosso Humberto Marley. Ah, meu Deus, vamos lá. Dez Mil Destinos. Dez Mil Destinos, é o décimo segundo disco da banda. A gente gravou ao vivo agora em São Paulo, em Março. E... Quinze músicas gravadas ao vivo e quatro em estúdio. Quatro inéditas, né? Duas minhas e duas regravações. Uma delas é a Rádio Pirata, do RPM, que eu acho que tem o clipe aí. E outra é Quando o Carnaval Chegar, do Chico Buarque. Quando o Carnaval Chegar? É. A princípio, é engraçado, eu queria gravar Deus lhe pague, né? Putz, aí... Pô, pra gravar Chico, né? Tu... Toma banho, se penteia, se penteia, se paga. No final, pô, é Chico. A gente ensaiou um monte. Não, vamos fazer heavy metal, pô, mas heavy metal. Fica tudo super conceitual, assim, né? Mas, enfim, gravamos, Deus lhe pague, tava certo. Aí, um dia, no estúdio, eu fiquei rolando o som, assim, comecei a cantar Quando o Carnaval Chegar, todo mundo... Pô, essa ficou mais legal. Eu disse, não, de jeito nenhum. A outra que a gente ensaiou, tal. Não, não, essa tá mais legal, tal. Acabou ficando Quando o Carnaval Chegar, que é meio, assim... Tem clipe dela na homenagem? Não, ela ainda não. E... Não é muito frequente, assim, lance de regravação na história dos engenheiros. A gente tinha uma... em dois discos foram só sete, assim. E é sempre uma homenagem, né? Eu gravei Belchior, Gaúcho da Fronteira, Os Incríveis, também, que é uma banda que eu adorava quando eu era garoto, assim. E, pela primeira vez, eu tive vontade de gravar alguém na minha geração, assim. Ano passado, eu participei de dois tributos. Um ao Cazuza e um ao Renato Russo, que viraram especiais multishow. E ali nasceu a vontade de gravar alguém na minha geração, assim. Aí, por isso, eu gravei RPM, assim. Tava a fim de gravar uma banda que eu não estivesse mais nativa, tal. E eu gosto muito do trabalho do Paulinho escrevendo, assim. Então, a história dessas duas gravações é essa. A do Chico, uma homenagem, né? A quem formou todo mundo, tal. E RPM é a primeira vez que eu gravo aqui na minha geração. É legal essa sensação de que passou o tempo. E você ouviu o Chico? O Chico faz parte das suas lentes? Pra caramba, pra caramba. E eu ouço ainda hoje, assim. Eu gosto muito, assim, além da música dele, da persona dele, que é bem desglamorizada pro meio, assim, da música pop, né? Eu acho tão bacana isso, assim. E gosto muito dele. Mas é uma pressão, assim. Ele é muito gostável mesmo, né, Rui? Você que é mais amigo, assim. Eu sou amigo dele. Adoro ele. Eu jogo futebol razoavelmente. Foi ele que acabou com o teu joelho, ou não? Ele agora, quando acaba a perada, ele fica agradecendo a Deus, né? Depois do chuveiro lá. Obrigado, senhor, pela minha rótula. Obrigado, senhor, pelo meu... Eu joguei uma vez. E ele agradecendo. Engaçado, Berto. Agora, todo mundo dá passagem pra ele quando ele joga, né? Eu joguei pra ele. Eu faço isso. Eu faço isso. Imagina se eu tirar a bola do Chico Buarque. Outros joguei me tirassem mais aqui mesmo. Eu joguei, tava o Fagner jogando também. Foi o Fagner que falou isso aqui. E é engraçado, tá jogando bola, tá acostumado com aqueles gritos, né? De moleque jogando bola. Eu vi a voz do Fagner, você passa a bola. É super engraçado. É melhor isso do que a bola, provavelmente, né? O jogo. Pô, você sente uma estrela, né? Os caras, assim. Dá vontade de sair batendo foto. Pô, o Amael e o Chico aqui. Bom, já começou a ter parada de show pra lançar o disco? Como foi antes que ao vivo, assim, a gente nem parou de fazer show pra gravar, né? A gente, semana seguinte, já tava na estrada. E as capitais a gente já fez quase todas. Estamos chegando agora ao Rio. A gente faz esse fim de semana canecão. Sexta, sábado e domingo. Vai abrindo. O show vai ter uma banda daqui, Autoramas, que é muito legal. O Paulinho e o Paulo Ricardo vai participar do show. O Borguetinho participou da gravação e fez o show lá em Porto Alegre. A gente tá tentando trazer ele. Não é certo ainda. E ele tocou duas músicas com a gente. Você trouxe ele, eu vi, não vi aqui. Eu acho que eu vou ficar arrasada, porque sou louca pra ele ver aqui. Tá ouvindo o Borguetinho. Pô, pra tirar o alguém de casa, não é fácil. Mas nunca é aqui ainda, consegui. Só consegui no tempo do globo. Ele é genial. Ficou duas músicas com a gente, toda fã de poder. Ele é genial. E eu liguei pra ele lá, eu tinha gravado uma demo. Perguntei, pô, tá afim de ensaiar? Ele, não sei se tu quiser. Eu prefiro não ensaiar, vamos fazer na hora lá. Tá, tudo bem. Mas eu pensei que ele ia chegar um dia antes, na hora, mas peronomútil, né? Cara, o cara chegou em cima do show, assim, mentirante ensaiado. Mas, pô, mandou super bem. E a gente gravou três shows. O difícil foi escolher, assim, qual take, porque também ele tocava diferente. Cada vez uma a uma jogada. Mas matou a pau, um grande músico. Se ele vier aí, eu vou fazer ele passar. É, hoje eles já vestirem. Tá legal. Mas o disco já tá na rua? Você tá dizendo que não parou de fazer show? Tá na rua. É que a gente tá na estrada direto, né? A gente gravou ele em março. E saiu durante? É, eu desci só pra organizar isso pra mixar, porque o técnico a gente trouxe um argentino muito legal. Mas fim de semana seguinte, tava fazendo show. O disco já tá nas lojas. Saiu também em VHS, porque foi um especial da MTV, com o mesmo show. E agora no fim do ano sai um DVD com uma compilação de clipes também. Quem se interessar por engenheiros não tem desculpa pra não comprar as coisas. É, tem todos os formatos, né? E tem inclusive o ex, Humberto Guerra. Esse é meu irmão. É que eu tenho pé na África. Ele não, ele é da Alemanha mesmo. Olha, não sou mais parecido com comigo mesmo, assim, agora. Diz a verdade, aqui, ó. Quem é mais parecido comigo? Ah, eu gosto do outro cabelo. Pô, mas pode até gostar, mas não pode dizer isso ao vivo, assim. Acabei de fechar de vender 20 mil discos. Dá pra editar isso. Gente, mas o disco independente do cabelo é o melhor. Afina a flor da gente, já vai ir, tá? E quem não sabe cabelo liso, daqui cinco anos, seu rapaz tá igual. Ele não vai aguentar cinco anos, assim, não. Porque daqui a pouco a gente já vai ficar nele. Vou fazer uma nova capa opcional agora. A capa opcional, né? É, pode fazer. Ele já fica lançando a capa, que é mais um... Quase um tempo de quarto de hotel e ele muda tudo. É mais uma pequena temporada, ele não vai aguentar também. Muito espelho, ele vai falar, não, mas tá esquecido. É bom ter que pentear, é uma beleza. Essa pensa é uma praia. Se não der piolho, eu vou ficar com o tempo. Que horror! Quando você... Como é que vocês escolhem repertório? Vocês, é... Durante um show, você já... Você não para, não sai da estrada. Há 15 anos... Você não para pra planejar, né? Há 15 anos eu não deixei de fazer um show. Às vezes não tem show, né? Às vezes as vacas estão magras, mas assim, de dizer, vou tirar férias. É estrada o tempo inteiro. E há dois anos já a gente sabia que no horizonte vinha um disco ao vivo. Porque a gente tem, assim, a cada três estúdios, a gente tem gravado sempre um ao vivo. Esse é o terceiro ao vivo. Então a gente usou esse último ano, assim, pra escolher as músicas, né? Porque o repertório é muito grande e tal, e tem aquela coisa que não sabe... Pô, vou gravar só sucesso. Não, vou gravar só as músicas que eu acho que deveriam ter sido sucesso, ninguém ouviu. Mas no fim, a gente optou por gravar as que estavam suando bem com essa formação, que é a quarta formação do dinheiro. A gente já está juntos há três discos. E tinha músicas que eu queria gravar. Tinha uma música sopa de letrinhas, que é o primeiro disco que eu estava afim de gravar. E nunca me satisfazia o arranjo, até que eu descobri que a gente estava tocando ela bem demais. E não era isso que a música pedia. Quer dizer, era uma música do início da banda, da época garagem, assim. Os moleques estão tocando comigo, todos super bons músicos, assim. Eu disse, caramba, tem alguma coisa errada. Mas é uma emoção que tu não pode fazer de conta, assim. Essa coisa de uma banda começando, esse frescor, assim, né? Aí a música ficou de foda. No mais, são músicas, mais do que terem sido sucesso ou não, são músicas que eu acho que acrescentam alguma coisa a gravar de novo com essa formação. Humberto, como é que funciona, assim, esse tipo de filosofia que você tem, que parece ser bem diferente, inclusive no cabelo, né? Como é que funciona com o resto da galera, hein? Eles decidem também e tal? Olha, não dá pra dizer que agora seja tão democrático, assim. É a quarta formação, é uma galera nova que está tocando comigo, assim. É meio mais como, quer dizer, mais pra música contratada, assim. Mas é óbvio que eu fico, gravo com eles, caio na estrada com eles o tempo inteiro e a influência deles é super nítida no trabalho, assim. Mas não dá pra fazer de conta, uma banda não se faz por decreto, assim. Bom, de hoje em diante somos uma banda, vamos sentar e discutir, né? Tu vai fazendo meio na estrada. A gente já é bem mais uma banda agora do que quando começou a tocar junto essa formação, assim. E, por ser assim, quer dizer, não tem essa coisa de produtor, arranjador, não sei o que. Cada um arranja, nesse sentido é uma banda mesmo, né? Cada um arranja seu instrumental, então a influência de todos os músicos, de todas as formações é super presente. Mas o trabalho autoral desde o início é meu, assim, né? E acho que eu tenho de bom, tenho de ruim nos engenheiros, é isso, assim. É a lança do trabalho autoral que eu acho mais importante. Mesmo nas regravações, assim, são sempre coisas que eu queria ter escrito, e não escrevo. Eu não me sinto muito à vontade como intérprete, assim, né? É meio ao contrário da história de vocês, assim, né? Eu canto as minhas canções, tal. E quando calha de alguma música ter sido importante pra mim, eu consigo cantar assim, aí a gente regrava. Mas eu não sou assim, quer dizer, um intérprete, tecnicamente. Me dá uma qualquer coisa pra cantar, tem coisas que eu canto e tu não reconhece. Olha, a gente vai ver o clipe, mas antes vou ler um bilhetinho, um e-mail da Denise Yamasaki, Illinois, Estados Unidos. Caramba! Estou escrevendo pra agradecer ao programa pela oportunidade de poder assisti-lo pela net, santa internet. E pra dar um oi pro Humberto, dizer que realmente a distância não superabólica, a prova está aqui, não ser parabólica. Aproveitando, hein, Humberto, o que é que você foi fazer no cabelo, hein? De onde surgiu essa ideia, hein? Legal, Denise, mas eu sabia que ela estava nos Estados Unidos, mas não sabia que dá pra ver, assim, né? Tá na rede, esse programa? Deu pra ver, tá vendo? Que lindo, é isso aí? Que bom, hein? Doido isso. Pô, legal, Denise, um beijão, boa sorte aí nos Estados Unidos. É muita coragem, né, ter se lançado. E o que que eu fiz no cabelo, cara? É... O que que eu fiz no cabelo? Passou uma para cima. Passei uma para cima, velho. E deu uma embaraçadinha. Engraçado que como eu não enxergo meu próprio cabelo, assim, né, eu acho tão estranha essa reação, assim, das pessoas, né, mas enfim... Mas é a coisa que você mais tem ouvido, né? É, tem ouvido, assim. E o mais legal é quem não quer a bandeira que estranhou, né, que fica assim, faz de conta, não fala nada, mas fica assim. É, parece que ela tem que olhar assim antes. Vamos ver o clipe? Vamos ver o clipe, eu acho que é a Rádio Pirata, né, com o Paulo. Vamos lá, é, Rádio Pirata. Tem a participação do Paulo Ricardo, inclusive, né? É. Vai tomar. O clipe vai jogar ao clipe, e agora, Engenheiros da Bahia! A bunda, navio experimentante, batir, espelhar, tomar o que é nosso. Pirataria, na mão das rádio, Havia alguma coisa errada com o rei. Preparar a nossa invasão, E fazer justiça com as próprias mãos, Dinamizar o padrão de bobagem, E navegar o mar da tranquilidade. Toque, toque o meu coração, Fazão, a revolução, Está no ar, na conta do rádio, Para toda a nossa influência. O mundo, 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 o mundo. O espaço nosso, nessa decadência Canções de erros, quem sabe pensões tomar Canções de amor, ao que vai lindar Tomem o meu coração Faixão, a revolução Está no ar, na ponta do rádio No underground, o recorso refúdio E devem ser carvão Tomem o meu coração Faixão, a revolução Tomem o meu coração